Boa tarde, galera. Bem-vindo a mais uma aula prática. Rafael Moraes estourou com vocês. O dia saída vai ser daqui, ó. O meu aluno está se preparando. A gente vai colocar o carro de frente ali na calçada e vai passar de ré aqui, ó, no portão. Então, tá preparado aí? Opa, e aí, gente? Não é jeito? Bora lá. E essa manobra aí vai ser fácil ou não? Ah, não sei. Essa eu nunca fiz. Não? Então vamos prendê-la agora aí, beleza? Galera aí fica com a gente até o final, né? Rafael, o meu chará? Chará, pô. Pra prender essa manobra aí também, né? Sim, tem que aprender. Galera, então, a gente vai fazer essa manobrinha aqui de saída aqui, então, pra vocês que não sabem fazer essa manobra também. Até o Rafael, que nunca fez, né? Nunca fez. O que você já pensou aqui? Fala pra mim. Eu pensei, tipo, em tacar o carro pra lá, né? Vamos lá, do maré, manobrando assim, dar aquela ajeitadinha. Isso aí, no portão. Tá. Então, aqui, galera, ele pensou o jeito mais difícil, hein? Eu já queria sair ali, ó. Então, ó. O jeito mais fácil. A gente tem espaço aqui, não tem? Sim. Então, a gente vai jogar o carro de frente, ali, ó, na calçada. Uhum. Botou de ré, ganha. Ah, velho. Tem mais fácil. Prático, né? Então, vai lá. Freio em mulher, de primeira marcha, baixo freio de mão. Devagar. Vira tudo para a direita. Então, galera, tudo para a direita. O carro vai passar tranquilo aqui, ó. Vai até alinhar o carro. Traz ele. Já busca o alinhamento pelo retrovisor aqui, ó. Olhando lá no portão. Traz mais para a direita, até você alinhar ele. Aí, ó. Fez o alinhamento. Observe, pessoal, ó. O corredor que ele abriu entre a coluna do portão e o carro, ó. Essa é a jogada, ó. Tá certinho, então. Está certinho. Colocou o pneu reto, alinhou a direção. Já conferi, né? Se está na dúvida, ele vai conferir, ó. Virou tudo. Fez a contagem de volta, uma volta e meia, né? Uma volta e meia. Só vem reto, pessoal. Controle ali vai vir só de freio e embreagem. Não precisa soltar toda a embreagem, porque é manobra, tá? Tudo que for manobra, seu pé permanece na embreagem. Ou solta até o ponto para o carro andar. Ou deixa no chão. Faz a parada total antes do portão. Então, a manobra foi simples. Ele estava ali, ó. Tirou o carro dali. Jogou de frente aqui. Alinhou o carro e veio de ré reto. Às vezes, a manobra é simples e a gente... Quer complicar. Quer complicar, né? Foi de boa, não foi? Jogou lá, alinhou o carro e veio reto, ó. Deixa a seta para a direita agora. Vem. Volante para a direita agora, para desviar, passar mais longe aqui, ó. Aí. Ele já vai abrir, ó. Já alinha de novo. O pé desce vindo na sua esquerda. Segura, dá sinal para ela passar. Isso. Então, aqui, o retrovisor ia passar muito perto do portão. O que ele fez ali, galera? Um pouco de volante para a direita. Na hora que vira o volante para a direita, a frente vai para a esquerda, livrando o retrovisor daqui, tá? Agora, seta para a direita. Agora, seta para a direita. Volante todo para a direita. Isso, parou. Fundo de embreagem, põe a primeira. Mais longe do carro aqui um pouquinho. Rafael, galera, ele é meio ansioso um pouquinho, né? Tá tudo numa melhoradinha, ó. Deu uma melhorada na cidade, mas... Mas ainda tem uns exercícios, né? Ele quer fazer, tipo assim, muito rápido, né? É. Que nem ali na saída, você queria vir rápido demais, né? Sim. Bem de boa, tranquilo, controlando. Porque se correr algum risco de ver que vai ralar o carro, para, né? Se tá muito rápido, às vezes não dá tempo de parar. A hora que vira, já freou, já pegou obstáculo, alguma coisa, tá? E aí, partimos o trânsito, então. Aula de número? Nossa, acho que é... Penúltima, você falou, né? É, então é 18 anos. 17 e 18. Então, Rafael completa 18 aulas hoje. 17 e 18, galera. Então, quase finalizando. Quase finalizando. Então, hoje, provavelmente, a gente pode fazer um pré-exame, tá? Beleza. Podemos fazer um pré-exame com ele aí, na baliza e área de exame. Pra nós ver como que ele tá. Quando é pré-exame, eu vou deixar você fazer, como se fosse exame, tá? Sim. Só vou falando direita, esquerda, estaciona, tá? Aí fica por sua conta, no final a gente para o carro e coloca as fotos que cometeu no simulado, tá? E pra quem, galera, tem ansiedade, ansioso, tem que controlar, né? Então, o Rafael, ele é um pouquinho, já melhorou, né? Deu uma melhorada. Deu uma melhorada boa, então... Tem que se controlar pra não deixar ansiedade tomar conta, né? É. E aqui a gente tá no horário de rush, né? Pra nós, aqui, esse horário 1h40 já, é meio que horário de rush, porque a galera tá voltando para o trabalho, né? Tá voltando no horário de almoço pro trabalho, começa a pegar o movimento de carro. Até que, por enquanto, não tá tão... né? Já vi pior. A gente vai pegar o movimentinho agora na subida, talvez, ó. Vamos ver se o Rafael tá com sorte hoje e se ele vai ter que parar, né, na subida ou não. Acho... aí... Isso, não, tá... Acabou de abrir, né? Acabou de abrir, talvez você pegue ele verde, vamos ver. Vamos ver, galera, se o santo do Rafael tá forte hoje. Ah, mas se parar na subida ele domina também, né? Vai sair de boa. Já, sim. Né? Então, estamos subindo. Ó, começou a querer perder força, né? Tá acelerando, ele tá aguentando? Se ele tá aguentando, pode manter a marcha. Se não aguentou, ele baixou a segunda, ó. Me achou melhor. Porque daí, né, o carro já vai ter mais força, ó. Aí, já fez a retomada, acelerou o carro, desenvolveu a velocidade e agora colocou a terceira novamente. Então, às vezes, tem que prevenir antes do que deixar acontecer, né, galera? Você vai acelerando em terceira e chega ali até o topo. O carro perdeu força, não fez o que tinha que fazer, que é a redução da marcha, né? Aí, o carro não aguenta subir, você desespera. Aí, você vai querer fazer, colocar a segunda lá, já não é mais a segunda. É. É a primeira. Né? Exatamente. Então, às vezes, você tem que dar uma prevenida aí. Tem que ir se ligando no trânsito, que nem aqui, ó. Agora aqui, ó. Para aqui antes, Rafa. Para antes que não pode bloquear o cruzamento, ó. Então, cruza... Aí, agora já andou a fila, beleza. Vamos ficar. Então, aqui é um cruzamento, galera, ó. Não pode bloquear o cruzamento. Então, você já tem que ficar atento a essa situação que vai acontecer contigo. Vai ser uma andada lenta agora, que o trânsito está lento. Vou pegar o controle ali do Rafa lá, ó. Andou um pouquinho e parou. Então, quer dizer, como se fosse uma manobra, tem que ficar com a embreagem, né? Sim. Faz aquela andada para frente. Agora, a fila andou de novo, ele vai fazer andar de novo, ó. Só que agora tem espaço. Então, vai desenvolver a velocidade e passar a segunda. Pedece na faixa. Parou. Liga o alerta. Aí. Para o total. Parou a primeira, né? Aí. Fazer uma alerta. Então, alerta, para quem não sabe, pessoal. É o triângulozinho vermelho que tem. Às vezes no painel, às vezes em cima. Tem carro que é em cima do volante. Os carros mais atuais hoje, normalmente, aqui no meio, ó. De painel. Tem uns carros de antigamente que eles eram aqui em cima do volante, né? Então, dependendo da situação que se for parar, tem que ligar o alerta. Aqui na cidade a gente usa bastante isso. Tem umas faixas de pé na faixa, que fala, né? Que é onde o Pedece tem a preferência. Não que ele não tenha nas outras, né? Mas essa é, tipo, obrigatório parar mesmo. O Pedece deu com a mão ali, você tem que já vir esperto para parar para ele. Aí, horário de rush. Fila parada. Vai começar a andar agora, né? Vamos pegar o controlinho lá da embreagem, ó. O segredo é esse. Manter a embreagem controlada até o carro andar. Acha o ponto, deixa o pé, né? E vai acelerando, desenvolvendo velocidade e dando marcha. Pode mandar a terceirinha, ó. Isso aí. Então, eu gosto de pegar essas situações aí, porque cada dia vamos trocar de faixa. Faixa da direita, tá? Sinaliza. Olha aí, turvisores. Parou, sinal fechou. Fechou. Virar à direita. Isso bem fechadinho. Desarmar certo. Então, com a curva aqui, o ângulo é pequeno, então, o raio de ação não dá giro para o volante desligar a seta. Então, tem que desarmar manual, né? A gente acaba se descendo, né? É, a gente esquece, né? De desarmar e vai embora, porque ela é ligada, né? Sinal fechado, então, a parada lá, começa a frear com antecedência, ó. Sempre com antecedência, você vai frear. Não deixar para frear em cima. E por último, a embreagem, ó. Mantenha a distância de segurança. Sinal fechado. Dá para esperar de primeira ou em neutro, né? Esse dá para esperar em neutro, eu acho. Dá para esperar que isso aqui demora, né? Então, ó. O Rafael deixou em ponto morto, neutro. A hora que ali, ó, começar a descer, que aqui as luzes, né? Aquele que vai descendo. Está vermelho. Dá para ver, ó. Começou a descer, agora sim, então. Agora ele vai se preparar. A embreagem, primeira marcha. Saída na descida, é de boa. Só esperar a fila andar. Vai liberar o freio primeiro, a hora que a fila andar. Aí a companhia trazendo a embreagem, ó. Já vai acelerando. Velocidade e marcha. Ó, lá descida o carro ganha super rápido. É basicamente uma aceleradinha e uma marcha, né? Faz uma aceleração. Ouve o barulho do motor começar a querer gritar. Já solta a marcha, ó. Aqui a via que a gente está é de 60 por hora, galera. Então, se o carro subir acima de 40, tipo ali uns 50 por hora, já dá para usar uma quarta. Mas, por enquanto, está de boa. Estamos ali beirando os 40. A fila não está andando muito ligeira. Está meia lenta ainda, então. Dá para ir de boa na terceira marcha, né? E o sinal vai fechar. Vamos chegar de segunda para o carro ter mais força. Reduzir a segundinha. Isso. Fazer a chegada mais firme, ó. O motor está sobrando, né? Exatamente. Como é daquele sinal que demora a abrir, que dá para saber a hora que ele vai descer para abrir, a gente... Rafael colocou no neutro. Vai aguardar de boa. Quando está no neutro, ele consegue deixar o pé fora da embreagem, ó. Fica aguardando com o pé no freio, só. A hora que ele vê que vai abrir ali, ó. Que daí dá para saber a hora que vai abrir, porque vai começar a descer, né? Olha lá. Começou a descer ali. Ele vai pisar na embreagem. Engatar a primeira. Vai achar o ponto da embreagem, olha lá, ó. Trouxe até a embreagem. Testou, desencostou do freio. O carro já movimentou, ó. Já passou o pé para o acelerador. Ó, deixou a embreagem controlando até a saída. Depois que o carro anda, daí ele libera o restante da embreagem. Desenvolve velocidade e põe a marcha. Aqui a fila está parada, vamos de segunda. Não adianta colocar a terceira. Vai começar a andar agora, ó. Então, de segunda marcha, manteve a segunda. Ó, ainda deu, aguentou a segunda, ó. Quase que teve para a primeira, né? Quase. Então, a fila andou, a gente veio testando, né? Veio fazendo, testando, acelerando e desacelerando. Até que a fila andou, daí ele acelerou, o carro aceitou e foi de boa, né? Caso você dá aquela aceleradinha e vê que o carro não aguenta aí, volta para a primeira, né? Sim. Então, de boa. Aqui já estamos de terceira marcha. Faixa do meio, que é a nossa... O sinal não vai tendo a gente pegar ali verde, então... Já vai de freio. Pode chegar de terceira, descida ele aguenta. Então, aqui dá para chegar de terceira. É freio, embreagem. O carro furou o sinal ali, mais um. Então, não deve furar o sinal, galera. Verdade. Amarelou, está com distância, faz a parada, tá? Tem gente que acha que o amarelo é acelerar, né? É. Se estiver de baixo, tipo aqui, onde que a gente está agora, se a gente estiver chegando aqui, amarelou, tem que ir. Não dá para parar. Agora, a distância que a gente estava, né? É freando para parar, tranquilamente. Então, paramos de neutro de novo, ó. Pé no freio, neutro. O sinal demora a abrir. Na hora que a gente vê que ele vai abrir, vai engatar a primeira e se preparar para a saída, né? Exatamente. Olha lá, o sinal começou a descer. Então, pisou a embreagem, levou a primeira. Saída na descida, não precisa achar ponto. Saída na descida é tirar o pé do freio. Na hora que o sinal abre, vai tirar o pé do freio, passou para o acelerador, trouxe a embreagem. Tchau, obrigado. Né? É isso aí. É, acelera de novo, terceira, agora aqui é descida, galera. É só ir dando corda para o carro, ó. Uma aceleradinha é uma marcha, ó. Estamos de terceira. Se tivesse um espaço, mas o carro da frente está freando ali, ó. Então, a gente está também trabalhando o freio, ó. Segurando o freio lá. Não dá para desenvolver mais velocidade. A via é de 60. Na hora que abrir o espaço, né? E tiver oportunidade, dá para puxar a quarta. Mas não sei se vai dar agora não, porque a fila já está parando ali, ó. E depois do carro branco que está estacionado, a gente vai pegar a faixa da direita, tá? Então, seta à direita. Retrovisor, olha. Trocando de faixa. E segue em frente. E essas faixas longitudinais, divisórias do meio, galera, ó. Onde é tracejada, você pode trocar de lado. Onde é contínua, não pode. Faixa do meio, tá? A faixa contínua é bem próxima à curva, não pode trocar de lado. Depois abre a tracejada, posso trocar de lado. Mas com seta, né? O carrinho da frente já trocou sem seta, né? É. Reduziu a marcha, rotatória livre. Partiu. Agora, vamos fazer a segunda saída à direita, tá? Essa é a primeira, deixamos ela. O carro entrou na frente, seta à direita, vamos sair. Então, galera, é que eu reclamo dessa galera que entra na frente assim, ó. Só que final de semana eu estive no Rio de Janeiro aí. Um abraço pra galera do Rio de Janeiro. Lá é pior, hein? Eu vi o trânsito como que é lá. Nossa. Lá eles entram de uma vez. Ele tá vindo assim, ó. Até o Malbec aí, né? Tá de prova aqui. A gente tava aí nas avenidas assim. Nossa, eles jogavam de uma vez na frente do carro. Então, eu achei que aqui era difícil. Já teve inscritos aí do Rio, que mora no Rio, que falou que o trânsito lá é terrível. O pessoal é bem mal-educado do trânsito, né? Mas eu não tinha a noção como que era. Nunca tinha ido, né? Primeira vez. E eu vi como que é. Então, realmente, eles têm razão. Então, um abraço aí. Tércio Torres, a Jussara do Rio de Janeiro. Quem mais, né? Deixa eu ver se eu lembro de alguém mais que sempre comenta no vídeo. E tem bastante gente do Rio de Janeiro, galera. Então, mas um abraço a todos vocês aí que eu não lembro o nome agora, mas tive aí final de semana. Não deu tempo de conhecer o Rio, mas é trabalho mesmo. E tamo junto aí. E um pouquinho da aula do Rafael de hoje aí no trânsito, tá? Então, tamo partindo pra área de exame ali, treinar uma baliza e fazer um simuladinho. Tamo junto aí, galera. Um abraço e até a próxima. Um abraço, galera. Obrigado.